Abertura Aqui a área restrita onde nós estamos, há todo um controle que é realizado tanto das pessoas quanto dos bens que entram aqui. Ocasionalmente, efetuamos operações surpresas nos portões. Isso aí, a gente chega de surpresa e começa a dar uma espécie de batida nos veículos que estão acessando o aeroporto ou deixando o aeroporto, procurando carga ou bagagem, enfim, mercadoria irregular, proibida e ilegal. Boa noite. Passo a voa, acompanha do lado de lá. Tudo bem. Tá. Tá lacrado, né? Pode abrir pra mim. 0-3, tá precisando de ajuda? Não, tá tranquilo. Essas mandas aqui são as que servem do aeronave, né? Do aeronave agora. Aquela caixa ali tem o quê? Me acompanha aqui, por favor. Peça, computador, são três equipamentos. Tá aí na nota, né? Sim. Obrigada, tá? Liberado. Tá liberado. Falou. Tudo o que acontece em uma cidade de médio até grande porte acontece aqui no aeroporto, por onde circulam cerca de 300 mil pessoas por dia. A vermelha separa. É o fundo aqui, ó. Só o 0-3, né? Escuta. O portão já fica fechado até a segunda hora da Recife Federal. Você tem uma carga tributária alta, você tem que ter um controle de fronteira forte também. Acho que é uma loucura diária. Volta aqui, senhor! Você tá preso pelo porte lícito de cocaína. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Ele também serve como rota para o tráfico internacional. Ele está indo atrás de contrabandistas. O que a gente tem aqui é dinheiro não declarado. Circula a droga e o pagamento. Uma fronteira bem fiscalizada deixa o nosso país mais seguro. que tem vidas que estão sendo preservadas. Faltam muitos passageiros ainda a passar? Você consegue ver? Todos esses não passaram. Não passaram. Eles têm um bilhete ok para hoje, mas ainda não fizeram nem online nem aqui. Obrigado, meu irmão. Via de regra nós estamos, a paisana, circulando entre os passageiros, observando o comportamento dos passageiros nas filas do check-in, levantando informações. Deixa eu postar uma olhada nesse passaporte depois. De onde que ele é? Tá. Ok, eu sou da polícia. Vou pegar o seu alfandegário. Ok? Você vem comigo, ok? Não tem problema. Ok, ótimo. Vamos lá, por favor. Vamos lá, por favor. O foco da Receita é alfandegário, enquanto o da polícia federal é criminal. Ainda que a Receita, a fiscalização dela encontre entorpecente, ela vai acionar a polícia federal, porque é parte da polícia federal cuidar da parte criminal. de onde que ele é o carro. Muito obrigado. Tenha um bom dia de volta. Ok, obrigado. Não tem problema. Tenha um bom dia, senhor. Obrigado. Deixa suas malas aí em stand-by, porque a passageira falou que ia carregar o celular e até agora não voltou. Por favor, deixa como stand-by. Ela era a única suspeita. O supeito de Fortaleza existia no final Hong Kong. Ela tinha uma checagem de cartão de crédito, que ela não era a dona do cartão. Ah, é? Ela foi lá checar, aí ela falou, olha, vou lá carregar meu celular e já volto. E no outro... Cadê as malas? As malas estão lá embaixo. Os funcionários das companhias aéreas são peças fundamentais no auxílio ao combate ao tráfico de drogas. Eles são capazes de transmitir informações pra gente. Sempre que tem alguém suspeito, eles acionam os policiais que estão ali fazendo o serviço de fiscalização. Se ela estiver carregando alguma coisa, ela percebeu que a gente suspeitou? Ah, já deu área, já. Mas aí a gente tem que fazer alguma coisa. Música Depois de um P aqui que eu vou dar uma treinada no pouso curto, tá? Lá em Curitiba, ele vai pousar depois lá em... Beleza, então tu vai fazer os dois próximos pousos, né? Os ônibus, tranquilo. O 4º Esquadrão de Transporte Aéreo que é sediado em Guarulhos, ele mantém, pelo menos, uma tripulação e uma aeronave à disposição para diversas missões. E assim que somos acionados, nós temos que decolar em até duas horas. Essa missão é chamada missão de transporte de órgãos vetais. Então é uma missão que é realizada em conjunto com o Ministério da Saúde, para a gente poder levar os médicos para os destinos. Hoje a gente está indo para Joaçara, Santa Catarina, que eles vão fazer ali a cirurgia de extração de um coração. Pessoal, prazer. Tenente Dereck, sou comandante aqui da aeronave. A gente vai pousar em Joaçaba mesmo? Joaçaba, é Joaçaba. Joaçaba, isso. Ok. É lá mesmo que eles vão fazer a cirurgia. Vamos lá. Estamos, nesse momento, no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Vamos viajar até Joaçaba para fazer a captação de um coração que será transplantado num paciente que se encontra lá na UTI cardíaca do Hospital Angelina Caron. Está autorizando o acionamento, reporte, tá? O cartão de decolagem já foi preenchido. Todos a bordo, pau de carga... Já vamos. Vamos definir as posições, então. Na supervisão, no comando do ambiente, vai estar o Alpha 02. No raio-x, vai estar o Alpha 04. Na mala, vistoriando bagagem, vai estar o Alpha 03 e o Alpha 05. E a direta vai estar com o cão de faro, passando o cachorro na mala. Alguma dúvida aí? Fechou, então? Então, bora para a guerra, então. Agora, especificamente, nós estamos para fazer uma operação de fiscação de bagagens de um voo de saída, cujo destino é o Marrocos, né? O passageiro faz o check-in, né? Ele despacha sua bagagem, né? Essa bagagem, ela vem por esteiros, né? E chega até um ponto onde nós estaremos. Nesse ponto aqui, existe um raio-x, né? Nessas operações, também estaremos contando com a ajuda de um convivado. Vamos arrumando depois essas malas, vamos colocar ela para os cachorros que vão passar. Ele vai para Casablanca, esse voo, e ele é um voo super interessante, porque chegando em Casablanca existem conexões para toda a Europa, Ásia e África. Então, é um voo que a gente está focando para pegar entorpecentes. É uma operação que dura, em média, quatro horas, e se der certo como a gente quer, e a gente achar o entorpecente, ela vai até de manhã. Eu vou pedir para separar essas duas que eu levantei, aqui, basicamente, são essas. Dá mais atenção nessa vermelha. A atenção dela? Isso aqui está estranho, viu? Aqui pode ter droga. Tem fundo falso ou não? Aqui não, né? E daí? Cara, acho que é o fundo aqui. É o fundo aqui, ó. Põe a mão aqui. Aqui eu encosto o dedo. E aqui eu não encosto o dedo. É o fundo aqui. Não é o fundo? A mensagem do peito é o dedo. Não é o fundo. Ah, é o fundo? Não, tá? É correto. E a mensagem do peito é o dedo. O fundo é o dedo. E aqui eu não encosto o dedo. Ah, peraí. Alarme falso. Provavelmente foi a comida, alguma coisa, algum cheiro da comida que chamou a atenção dela. Tem como tu ver essa informação de novo? Quantos passageiros faltam atender? Falou que faltam nove. Obrigado. A gente já fiscalizou praticamente todas as malas. É muito comum um passageiro que traz a droga deixar pra última hora. Quanto menos tempo ele ficar se mostrando lá no embarque, tanto pra Polícia Federal, e quanto mais tarde a mala dele entrar na hora de despachar, pra ele, teoricamente, ele tá agindo de uma forma que ele vai conseguir escapar, né? Um passageiro tá faltando só, tá? Tá lá em cima, sendo atendido. Falta um passageiro só, então vai faltar agora só uma bagagem de cedo. Eu tenho água. Separa essa vermelha aí, amigão. Separa essa vermelha. Vamos abrir essa mala aí. ECO é a primeira direita aí. Estamos aqui na cidade de Joaçaba, interior de Santa Catarina, próximo a Chapecó. A gente veio aqui pra poder fazer a extração de um coração pela equipe médica que nós trouxemos, lá de Curitiba. Doutor, é quanto tempo aí que você acha que tá de voo? Então, a gente acredita, que a gente tava conversando aqui, que até umas 4, 4 e meia, o mais tardar de 5 horas, a gente estaria aqui. Tá, beleza. Pra gente passar o plano de voo. Tá. Nós ficamos aqui no aguado, esperando a equipe médica fazer a cirurgia. Geralmente dura de 2 horas e meia até 5 horas, depende muito do planejamento da equipe médica. Mas a gente fica aqui no aguado, a gente dá uma relaxada, toma um café, fica descansando um pouquinho, porque depois tem mais outro voo para o local onde a gente vai deixar os médicos para eles completarem o transplante. Foi comprada ontem a passagem. 9 mil e 5 centavos. Em dinheiro? Não. Pior que o sistema fala que o cartão é dela. Será que não é fraude, não, nesse cartão? Com certeza. Ela falou que um amigo de um amigo dela que comprou a passagem. Por que alguém ia fazer isso? É realidade. E chegou aqui o cartão, tá no nome dela de fato? Não, não tá com o cartão aqui. Mas ela falou que não, foi ela que comprou. Mas aí, normal, vocês embarcam normal desse jeito? Não vai embarcar. Então você vai mandar subir a mala dela? Sim. E ela aí. Essa moça? Tudo bem? Boa noite. Felícia Federal, tudo bem? Você tá indo pra onde? Eu vou pra Hong Kong. Hong Kong? E como o motivo da viagem? É uma noiva que trabalha lá. A sua passagem quem comprou? Moça, foi indicação. Indicação como assim? Isso. Meu nome botou no Facebook, preciso de alguém que trabalha com milhas, porque eu preciso, minha noiva tá vindo pra Hong Kong e eu preciso comprar a passagem dela. Aí um amigo dele indicou a pessoa que emitiu a passagem. Mas a passagem não foi emitida com milhas. Ela não conseguiu fazer a comprovação do pagamento, constava como um cartão de crédito no nome dela. Foi uma passagem emitida ontem, um valor altíssimo, um valor de executiva, pra uma viagem econômica. O que que você faz aqui no Brasil? Não, eu moro lá. Você mora onde? Em Hong Kong. Eu vim pra passar um mês. Você veio pra passar um mês? Eu não vou pra você, aí eu vim passar um mês. E aí você tá voltando pra lá? Isso. Com essa passagem que você não conseguiu na internet, assim... Eu tava tão desesperada pra ir logo, que tava assim na cara que era golpe e me deixei levar. Ela, de fato, confirmou que o noivo que mora em Hong Kong tentou comprar uma passagem, anunciou no Facebook e alguém se ofereceu pra vender pro Pontos e... Aqui fala que você é a dona do cartão que foi efetuada a compra da passagem. Eu acho que esse caso daí é... é fraude mesmo. Eu tive interesse em olhar a bagagem pra ver se não tinha mais nada de... de ilegal dentro aí que ela pudesse estar transportando. Você tá levando alguma coisa pra alguém? Que tipo de comida, de alimento que você tá levando? Ah, então é isso mesmo. Tá bom. Aqui, da minha parte, tá liberado. É com vocês. Na verdade, chegou aqui, ela não vai conseguir embarcar. Então, ela vai ficar e vai tentar resolver esse problema daí, ou com a companhia aérea, ou com os recursos próprios dela. Não é um caso da polícia, nós não vamos intervir mais nesse caso. Nada foi encontrado, ela tá liberada. Cara, alguma coisa orgânica aqui não deu pra gente ficar com o que é. Acho que não é comida, não. Pode ser bebida. Finalzinho, desceram aqui as últimas malas do voo, e a gente passou aqui no Raio X e a mala tá esquisita, né? Não dá pra saber se é ou não é alguma coisa ilegal, e a gente vai ter que abrir a mala pra ter certeza se é ou não é. Se der positivo, a gente vai lá tirar o passageiro do voo pra ele reconhecer que a mala é dele e, enfim, tomar as minhas cabelhas. Tem alguma coisa desse aqui, ó. Vinho tinto. Nossa. Ah, cara, isso aqui só pode ser droga, cara. Vamos passar no Raio X aqui separado? Percebe que tem uma parte mais clara em volta, que pode ser o líquido de um vinho, e tem uma... Parece que tem um pacote dentro. Um pacote dentro, que é mais escuro, mais denso. A chance de ser droga é muito grande, senhor. Vamos fechar a mala, chamar o passageiro pra ele reconhecer que a mala é dele. Ele já deve estar dentro do avião. Já deve estar dentro do avião. Então, beleza. Vamos lá, então. Vinho tinto. Ah, cara, isso aqui só pode ser droga, cara. Parece que tem um pacote dentro. Um pacote dentro, que é mais escuro, mais denso. Pra chamar, chamar o passageiro pra ele reconhecer o camarada dele. Ele já deve estar dentro do avião. 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 Nós identificamos aqui algumas coisas suspeitas na sua bagagem. A gente vai ter que agora ir lá na delegacia da Polícia Federal, pra gente ver se tem só vinho dentro, se tem alguma outra coisa estando com o vinho, tá bom? O procedimento é esse. A partir do momento que a gente tem a suspeita, a gente sempre leva pra PF, que lá o perito vai fazer uma análise, vai confirmar que é a droga. E a gente entra só como testemunha. A primeira fase do transplante acabou transcorrendo bem e daqui a pouquinho a gente decola pra retornar a Curitiba. E a partir do momento que a gente retira o coração, então dispara o nosso cronômetro aí, de quatro horas no máximo, pra que a gente possa fazer o implante no receptor. Agora a gente tá com 45 minutos, desde o momento que o coração foi retirado do doador. Agora a gente vai prosseguir pro nosso hospital de destino, pra segunda fase, que é o implante agora do coração. Trabalhamos a noite inteira, acabou de amanhecer, mas o dia continua. Mais uma vez é uma satisfação poder servir a nossa nação, né? É pra isso que nós estamos aqui, pra isso que nós trabalhamos. E é um grande prazer poder ajudar alguém, alguém que realmente tá necessitado. Essas malas são suas, né? Essas malas são suas. Por que você tá levando um vinho daqui pra lá? É pra comemorar. Vamos lá ver então esse vinho aí? Vamos. Ele já tava no portão? Não, ele já tava dentro da aeronave. Eu não sei, ele não tava lá. Ah, tava dentro? Foi retirada lá. Foi retirada da aeronave pela gente. O aeronave tava prestes a partir, só não tinha fechado a porta ainda. Tiramos ele do avião, o avião fechou a porta e foi embora e ele ficou... Ah, tudo bem. Ali a gente já viu que alguma coisa também já tava errada, né? Porque qualquer pessoa normal, que não tem culpa de nada, e vê o seu avião indo embora, ele ia ficar desesperado, né? Provavelmente, essa droga, ela é levada pra África, né? Mas o destino final acaba sendo a Europa, né? E o preço da cocaína lá no exterior é extremamente alto, muito mais alto do que no Brasil. Então, na verdade, ele tava levando os passageiros com uma fortuna dentro daqueles vinhos, né? O passageiro, ele é de Cabo Verde, né? O que facilitou, ele falava português. Só que isso também foi estranho. Ele falou que ele tava voltando pra casa. Mas ao ver a passagem dele, ele tava indo pra Guiné-Bissau. Então, a gente ali, eu já percebi que ele tava mentindo, né? Por que que você tava levando a Guiné-Bissau aí? Você não sabia da droga? Conheci uma pessoa aqui de Guiné-Bissau, e ele veio na praça. E eu recebi essa carga, mas eu não sabia que tinha essa coisa dentro. Ele me disse que ele me daria vinhos pra levar pra família dele. Bom, você lembra que logo que você chegou aqui na delegacia, eu te perguntei do vinho, você falou que tava indo levar pra comemorar. Isso, isso. Não era pra comemorar esse vinho. Era pra levar pra família. Era pra levar. Essa é que é verdade. Era pra levar. E você sabe dizer o endereço que a gente encontra ele? Ele trabalha na Brás todo dia. Na Brás? É, você conheceu lá, né? É um pouco mais. Aham, aham. O Morales diz que você não sei. Não sabe. Tá. No caso, esse tipo de ocultação de drogas já é recorrente. Levar nesse tipo de caixa de vinho, né? Nesse voo que vai pra Marrocos, aqui, a partir de Guarulhos, várias vezes já foram feitas prisões aí. E provavelmente ele vai cumprir pena aqui. E depois de cumprir pena, ele vai ser expulso do país. Por hoje, né? Estamos aqui dentro da madrugada dentro, né? Depois de horas e horas de operação, né? Então, sim, a gente termina o dia bem cansado, porém, com a sensação de dever cumprido. Calma lavada, vamos dizer assim, né? Então, vamos embora. Chega por hoje. Por hoje é só. Chega por hoje.